1Football cobre mais de 100 ligas e competições internacionais de futebol em detalhes incomparáveis. Encontre resultados e comentários ao vivo. 1Football é a sua fonte número 1 para notícias, estatísticas e tendências de futebol. Baixe o 1Football, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. 1Football, o maior e melhor aplicativo de futebol. O arco diz que ela se normal, a condição é boa, vai ter o atacante, o arão! Domina, ginga, na frente dele o Belamino, tocou no Emerson, bola lançada, na chance do gol! Gol! Gol, Willian! Cercado o Rodinei, protegeu bem a jogada do Willian, vai bater para o gol, marcha, desvia, a bola vai entrar, consegue salvar, mas o juiz dá gol! Gol, Willian! Gol do Flamengo! A jogada começa com o arremesso lateral, Rodinei, Guerreiro, chegou no Marcelo, no Arão, e o Willian Arão vem tentar a cabeçada. Tem cruzamento, fechado o Cavalieri, Arão domina, virou, bateu! Gol! Gol! O Juroveiro acerta para o Cavalieri, agora o Patricio vai na sua bolsa, deve entrar, vai, levantar, vai, levantar, vai! A única bola, que foi no gol, chegou para o Willian Arão, vai arriscar o chute! Gol! Não vai ao mais, tem espaço, o estado do Cavalieri, olha o toque de cabeça, vai! Gol! Gol! E ele viu muito bem a movimentação, o lançamento na área, chegou de frente o Willian. A bem com a abração de escandeio, Edson saiu mal, olha o gol do Flamengo na trave, voltou! E ele virou! Gol! E ele virou! 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 Obrigado.